E quando você começou, você tinha o Ken como foco, alvo, ou era a imagem dele que você admirava, ou foi indo, de repente um dia você falou, nossa, eu tô a cara do Ken. Na verdade, esse apelido de Ken Humano e Ken Doll surgiu há quase oito anos atrás na Europa, depois a notícia chegou aqui no Brasil, e na verdade é que eu nunca quis ser chamado de boneco humano, Ken Humano, mas desde depois que me apelidaram, eu aprendi a conviver com isso, eu aprendi a tornar este apelido de uma forma positiva, pro meu benefício. Se você me chama de Ken Humano, na verdade eu não gosto. Ixi, podia ter avisado, já te chamei de Ken Humano na entrada. Pois é, eu pensei no Rodrigo Alves, meu nome é Rodrigo Alves. Pessoal, repete, Rodrigo Alves, pronto. Exato, obrigado, não Ken Humano. Porém, Ken Humano é um apelido carinhoso, agradeço pelo carinho, é um apelido carinhoso, porém, eu prefiro ser chamado pelo meu nome, Rodrigo Alves, depois você me acha que tem um cara de boneco, que eu pareço um boneco, pode me chamar de boneco, é um apelido, porque na verdade, a Barbie, o Ken, representa a perfeição do homem e da mulher. E eu tô longe da perfeição, primeiro que eu sou baixo, Ken é alto. Quem é californiano, eu sou brasileiro. O Ken é magro, eu sou gordinho, engordei 14 quilos nos últimos dois meses. Na última vez que você veio aqui, você falou que você tinha engordado também. Eu vivo engordando, porque eu já fiz tanta lipoaspiração, porque devido à minha genética, como o doutor falou, pessoas têm genética diferente, devido à minha genética, eu engordo muito fácil. Tinha que deixar uma torneirinha no pé, né, pra gente já tirar a banha. Exato, né, fechar a boca... Fechar a boca nem ocorreu, né? Eu tento, tento, faço tanta dieta, eu tô fazendo dieta, mas é difícil. Mas aqui no Brasil... Você sofre. Ontem eu fui numa chascaria com a minha família, mas comi tanto, tanto, tanto. Tá, mas aí volta, aí você... Onde que a gente tava? Até me perdi, Rodrigo. Não, o negócio do Ken. Ah, o Ken é. Tá, então você acha que você não parece com o Ken? Eu não acho que eu pareço com o Ken, eu pareço comigo mesmo, com o Rodrigo Alves. Hoje eu digo, de boca cheia, qual é a minha câmera, aquela? Não, é aquela. Hoje eu digo, de boca cheia, eu me chamo Rodrigo Alves. Eu sou fruto da minha imaginação. Eu sou uma pessoa muito feliz. Eu sou tudo que eu sempre quis ser na minha vida. Não só... Obrigado. Não só esteticamente, mas como eu disse, espiritualmente, intelectualmente, culturalmente. E, sim, graças a Deus, sim, sou muito famoso, sim, de muito sucesso, mas não devido à minha aparência estética, mas devido à minha personalidade e à minha inteligência, porque só a estética, não beleza, porque eu não sou uma pessoa... Eu sou bonito, sim, para os meus olhos, mas não agrado a todos. O que agrada, o segredo do meu sucesso, é a minha personalidade, que, graças a você, graças ao Super Pop, hoje, vocês estão tendo a oportunidade de me conhecer um pouquinho melhor. O mundo inteiro já me conhece. E me conhece como Rodrigo Alves, que era o quem humano. Hoje em dia já nem me chamam mais tanto de quem humano, assim, no exterior. Mas aqui no Brasil, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de fazer como On Real. Eu já fiz dois Big Brothers na Europa, por exemplo. Esses programas dão a oportunidade das pessoas de poder te conhecer melhor como pessoa. acaba te vendo além da imagem, ou da beleza, ou do fato do qual eu sou exótico. E eu espero um dia poder ter a oportunidade de poder me conectar melhor com o povo brasileiro, que, na verdade, é o meu povo. Eu não me esqueci do Brasil. Te amo.